Agora se tem alguém que não vai usar fundo eleitoral é o senador Stevenson Valentim, caso ele seja candidato a governador, né? Ele deu uma entrevista à TVTCM falando sobre essa possibilidade de ser candidato ao governo do Estado. Ele manteve o suspense e disse que só vai anunciar se é candidato a governador no dia 5 de agosto, o último dia das convenções, no apagar das luzes. A gente separou um trechinho dessa entrevista que o senador Stevenson deu lá à TVTCM e a gente traz agora aqui para o público do Repórter 98. Vamos acompanhar. E o que está faltando para o senhor dizer se vai ser candidato ou não? Pois é, falta eu ter conhecimento profundo, se não razoável, das finanças do Estado. Não adianta depois que assumir dizer, ah rapaz, estava ruim, viu? Eu peguei o negócio aqui, muito difícil. Para tomar uma decisão como essa, tem que ser muito consciente, muito responsável. Isso não é aventura não, gente, isso não é brincadeira não, política não é brincadeira não, política não é jogo de abeceia. A gente brinca com coragem e vontade, né? O senhor... Eu tenho coragem e vontade. Tem os dois? Tem. Agora eu não sou irresponsável. Os institutos de pesquisa podem tirar o nome do senhor dos levantamentos ou não? Eu não pedi para botar. Nunca pedi para botar. Tire. Eleição, acidencia, não é com pesquisa não, é com voto de cada um. O tempo está acabando, né? Porque as convenções agora... No limite de julho, de 20 de julho a 5 de agosto... Dia 5. No limite o senhor vai dizer se vai ser candidato? Uma apagada as luzes. Igual eu fiz com o senador. Igual como o senhor fez lá atrás? Igual como eu fiz com o senador. Uma apagada as luzes. E o senhor já conversou com o partido sobre este dia 5 de agosto? Já. Já e disse mais. Se gastar dinheiro em convenção, eu nem apareço lá. Stevenson sendo Stevenson aí, né? Mais contundente impossível. Mas enfim, adiando para 5 de agosto a decisão. A divulgação, o anúncio dessa possível candidatura de Stevenson está mexendo com os nervos das duas principais campanhas, né? Do lado da governadora Fátima Bezerra, a ansiedade é para que Stevenson não seja candidato. Porque uma vez ele não sendo, a parada se resolve no primeiro turno, provavelmente. Fábio Dantas, por sua vez, torce pela candidatura de Stevenson, porque isso aí forçaria, praticamente determinaria a existência de um segundo turno. E aí Fábio iria para o segundo turno contra Fátima Bezerra. Ou não, é. Ou não, é. Mas a esperança de Fábio é ele. Claro, isso, perfeito. Estou falando, estou olhando pela visão dele. Tá, perfeito. É, ele tem ali, ele acha que Stevenson não chegaria a ameaçar a ida dele ao segundo turno, mas forçaria a ocorrência de um segundo turno. Tiago, nessa declaração de Stevenson, você vê realmente desejo da parte dele de ser candidato a governador? Ele falou que tem vontade e tem desejo, né? Coragem e vontade. Verdade. Ao mesmo tempo, ele fala que precisa entender como é que está a situação do Estado, porque isso aí é que vai determinar como é que vai ser um eventual governo dele. Stevenson parece ter muito medo, assim, né? De ganhar a eleição. Eu acho que faltou um aqui, querer. Coragem e vontade, todo mundo tem. Agora, você quer deixar o Senado e ser governador? Tá na vontade, né? Ele disse que tem vontade. Querer, diferente. Querer, meu amigo, é você decidir e ir pra frente. Ah, não pedi pra botar meu nome na pesquisa. Beleza, mas como é que você vai fazer composição? Rapaz, a vitória de Stevenson foi um processo eleitoral diferente. O processo eleitoral em curso está se demonstrando totalmente diferente. Ele disse, eu quero ser aclamado pela sociedade potiguar pra ser o candidato ao governo. Essa aclamação não está vindo, ou não tem mobilização nesse sentido. É um fenômeno que aconteceu uma vez e é difícil dele se repetir. Agora, ah, vou decidir de última hora. Bom, beleza, vou fazer um governo totalmente isolado da classe política. Não faz. É um bloco do eu sozinho. O Rio Grande do Norte vai embarcar nessa aventura. O Bolsonaro tentou fazer e não conseguiu. Bom, Stevenson vai encantar a sociedade potiguar. Pra que ele seja o salvador da pátria e resolva todos os problemas dos potiguares sem apresentar o projeto de governo, sem apresentar uma ideia, sem participar do processo. Ah, como é que ele vai fazer campanha eleitoral sem fundo partidário? Acabei de dizer, sem participar da televisão, sem participar do programa de rádio e televisão. Ele falou que não vai usar, não. Sim. Bacana. Ele vai bancar com recurso próprio. Ele falou que, ele lembrou que em 2018, na mesma entrevista, ele lembrou que ele pagou do bolso dele os adesivos. Ele falou que se arrepende que se for candidato a governador, nem isso ele vai ter, nem adesivo. Ele é conhecido no Rio Grande do Norte todo dia. Vai ser só andando pelo Estado pra poder divulgar o nome dele. Vamos lá. Stevenson é um dos atores políticos que nós temos hoje no Rio Grande do Norte mais difícil de você conseguir interpretá-lo. Porque, na verdade, o que ele representa hoje é aquela questão do antipolítico. Mas só a partir do momento que você entra na política, você vira um político. Mas se você tem aversão à política, não entre na política. Porque, a partir do momento que você entra, você precisa estar na política. E estar na política significa ter diálogo, significa você fazer aliança. Não significa, por exemplo, você ter um mandato e só fazer destinação de emendas. Quais são as contribuições que você tem que fazer. Agora, o que a gente tem que lembrar? Normalmente, existe muita essa estratégia de todos os senadores, de vários senadores, na verdade. De que, no meio do seu mandato, você sai pra um cargo, por exemplo, majoritário, para reforçar o seu nome. E, no próximo 4 anos que você vai ter que fazer a sua reeleição de mandato, você estaria melhor. Pode ser uma possibilidade que Stevenson vai estar pensando. Com relação a querer saber as questões das finanças do Estado, é muito complexo. Eu duvido, antes de você falar disso aí, eu duvido muito essa possibilidade. Acho que não é o estilo de Stevenson, não. É, exatamente. Aliás, eu só acho que ele só será candidato. Não acho que essa história de saber das finanças do Estado é um argumento que ele está colocando. É, também é um argumento. E Stevenson só vai se for pra vencer. Se ele perceber que tem viabilidade, se for pra ele ser governador. Aí, eu ia fazer o meu complemento. Que o discurso dele, Mulatinho, infelizmente, hoje a gente vive na sociedade, concordo com você, que o fenômeno eleitoral de 2018 é completamente diferente da situação que a gente vai viver agora em 2022. Porém, ainda existe uma parcela muito grande da sociedade, indignada, que muitas vezes, e Stevenson sabe fazer isso muitíssimo bem, que são as frases de efeito e falar aquilo que ele sente. E, muitas vezes, numa dessa, ele acaba conquistando. Que é aquela coisa. Fábio Dantas deseja que Stevenson entre. Mas Stevenson pode conquistar um tipo de eleitorado que não me parece que é o eleitorado que está prevalecendo no Rio Grande do Norte, mas esse eleitorado revoltado com a política. Então, não acho que hoje exista um espaço, um vácuo, pra levá-lo pra um fenômeno de bater a parada com a governadora Fábio. Mas você concorda que garante um segundo turno? Garante, não. Ele é o fiel, pra mim, ele é o grande fiel da balança. Ele estando... Que indignação que eu lembre aqui, teve duas oportunidades. Miguel Mossoró. Eu vou de protesto, mas eu não vejo isso. Mas ele é diferente do voto de protesto. Só que na hora do pega pra caprar, quando você está na majoritária, o eleitor vai dizer, bom, eu quero passar essa aventura na minha cidade ou no meu estado. E na outra coisa, eu lembro, com todo respeito ao Luiz Almi, que também foi um voto de protesto. Mas no final, e o outro voto de protesto reverso, aí foi contra o político, que foi quando Henrique e deu ao Tinoco. Fora isso, eu não lembro. É, ao Tinoco foi o mesmo efeito Micarla, né? O outsider lá. Aquele pisser do outsider. Eu vejo duas coisas com relação ao estímulo. Agora, pra legislatura tem essa aventura. Ele, ele realmente é como o Tiago falou, ele é um político que vive de, ele só manda emenda. Ele como articulador político, como político político mesmo, não. Agora, qual é a vantagem? Ele se provou um cara coerente, honesto, e até agora ninguém apareceu parecido com o que ele tem feito. Então, isso dá uma certa vantagem pra ele no debate político, na disputa política. Eu não diria nem no debate, mas ele tem uma coerência, né? Tem algumas coisas que pegam todos os políticos, que você pode acusar todos os políticos que vai ficar dando, que não pega nele. É, então por isso que eu acho que ele ainda tem alguma, ele tem esse número, né? O cara olha, não, mas o Stevenson, pelo menos, ele tá no Senado, nunca fez palhaçada nenhuma, só aquelas lives dele, mas ele lá como senador tá se provando um cara coerente. O cidadão também não entende que o senador, ele tem que fazer além de despachar, de mandar dinheiro, entendeu? Não ter essa consciência, né? E também, do outro lado, ele viu um bocado de senador que não mandava dinheiro e ainda fazia traquinagem de corrupção. Então, pra ele, Stevenson é um cara... Bom, é um político que eu não vi ainda. Vai buscar o voto de indignação. É o voto do cara que espera mais da política, digamos assim. E tem outra coisa que eu vejo de Stevenson. Se eu não me engano, Stevenson tem a possibilidade de tirar alguns votos de Fatma. Porque tem um eleitor do PT que ainda se identifica com ele. Não sei o volume que seria isso, mas eu tenho... Existem alguns eleitores do PT ali que topariam votar em Stevenson, se eu não me engano. Ah, Cristiano, do PT. Eu acho, eu acho. Teria que ser o eleitor do PT não raiz. Exato, não, sem dúvida. É aquele que... É o eleitor que votou em Fatma, se a se referir. É, tudo bem. É, que não é do PT. Ele não é do PT. Mas o que eu quero dizer... Ele não é petista. O cara que estaria disposto a votar em Fatma de novo, mas que Stevenson sentar na parada, ele, de repente, vai ali pra Stevenson. Realmente, não é eleitor petista, é eleitor do PT. Que eu falo, é o cara que votou no PT. É o que votou em Fatma, né? Agora é uma coisa engraçada. E Cristiano tem razão nisso aí, porque se a gente for olhar os números da pesquisa da Tavera, por exemplo, o eleitor de Stevenson é um eleitorado mais jovem, é um eleitorado que tem uma renda menor, que é justamente um eleitor que é mais compatível, que tem um perfil mais compatível com o eleitor de Fatma, segundo as pesquisas mostram também, né? Parcialmente. É, tem que caber mais os dados pra olhar isso aí. Há outras variantes que... Um, 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 um...